Se você deseja trabalhar em uma das mais conceituadas empresas da base industrial de defesa e segurança, a AKR está disponibilizando quatro vagas para trabalho em São José dos Campos. Acesse agora mesmo defesanews.com.br e saiba as vagas disponíveis e como se cadastrar. Para facilitar, o link da página está na descrição deste vídeo no YouTube. E o maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático. Com a presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para maiores informações, acesse o site copainternacional.com. Considerada um dos eventos mais importantes do setor de defesa e segurança, a LAAD Defense Security terá seu retorno em 2023. Com data confirmada entre os dias 11 a 14 de abril. Neste ano de 2022, nada de LAAD, só mesmo em 2023. O credenciamento para participar da LAAD Defense Security estará disponível a partir do dia 15 de fevereiro de 2023. Coloque na agenda e qualquer informação, acesse laadespo.com.br O que é uma entrevista que é uma entrevista pública poderosaied